Agora a gente vai seguir em frente, tem um amiguinho dormindo aqui, não sei se eu dou conta dele ou não, vamos ver, eu acho que vai dar ruim, achei que não era para ter feito isso, errei, achei que dá para encarar, hein? Caiu, corre 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí quebrou a arma que não vai ser agora vai corre 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 Ah morri de vacilo eu não ia morrer o para o boss não E aí Eu posso continuar atacando a bomba né acho que vai dar mais dano e vamos tentar vamos tentar só com flash eu tiver flash suficiente né também E aí 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 Achei que não tinha contado dano fala falei beleza boa tarde E aí E aí E aí E aí E aí E agora que apareceu um boss gigante ficou interessante né E aí 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 Tirar a mão da cara E aí 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 Avança muito É E aí 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 É, eu já sei o que que é isso Ah cara, tem dois caras lá no Woodland Stable New Jean Eles pegam os itens que dropam Olha lá, o Bullfrogs Drop Eles trocam por um bom tesouro Vamos ver, a gente já conseguiu derrotar todos por enquanto Desde que a gente... Toda caverna tem um sapão daquele lá Então Eu tô sem flecha, que legal Isso não é bom Ainda mais pra esses bichos aqui Já quebrou a arma Já quebrou a arma Bom pau, mas sempre eles douram bom pau, né? Já era Aê, flecha, boa Ah, escudo eu já tenho Ainda mais esse Tenho dois, inclusive Traveller Flaymore Então, cadê? É Cadê o chifre do bichão lá? Pode ser esse aqui Aí, a gente usa aqui O Fuse E combina Ó, mais dezesseis armas agora Aí sim Boa Tá, agora vamos achar o O sapo da caverna aqui Eu vim de lá, certo? Vai pra cá mesmo Eu matei o bicho? Acho que sim Eu vi que tem um glitch Que dá pra dropar É Duplicar item Só que saiu uma atualização hoje Eu não sei se essa Se o glitch continua Você tem que equipar ele Na Na flecha Na No No arco O item que você quer Aí você dropa o arco E pega de volta É um negócio assim Eu vou cair Mas é algo mais ou menos assim O glitch Nossa, a ponta ali Pra não perder tempo Uma vez só Pronto Mais um bubble jam Opa Tem mais alguma coisa Por aqui Por aqui Será? Vamos ver Tá lá Explorado Normalmente as coisas Tem baú também Ah Rapaz Olha só Ainda bem que eu voltei Hein Tinha mais item aqui Opa Flower Bom Vamos pro Flower Bom Ah Ainda bem que eu voltei Por que não pegou isso aqui? Ah Agora pegou Parece importante Climb Gear Ah Ele aumenta A velocidade Pra escalar Ah Ah Isso é bom Olha Tiveram uma região Alguma coisa Que eu preciso escalar Bastante Boa Consegui 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 O item O item Que você pedia Bubble jam Tá bom Então tá Cadê Tinha um lugar Tinha um lugar Que tava saindo Fumaça Aqui perto Tem um lugar Tem um lugar Tem uma Eu vou conversar Eu vou conversar com ela Ah Tinha um lugar Já viu, né? Vou ter que trazer um cavalo para ela. As rodas você já tem. Agora falta o cavalo. Eu já te trago o cavalo. Ou ela não quer o cavalo e eu entendi errado. Você arrumou? Você fez isso por mim? Oi, muito obrigado. Falta o cavalo. Não dá para dar carinho no cachorro? Ah, ô Zelda, que isso. Podia deixar fazer carinho no cachorro, hein? Sempre me confundo com os botões para trocar as armas, cara. Flash. Flint, madeira, madeira, madeira. Posso pegar esses cavalo que estão aqui, não? E para o dia do próximo... O próximo lugar aqui é frio, pelo jeito. Nada demais, por enquanto. Vou cozinhar mais alguma coisa aqui que eu acho que eu tenho. Mais, dá para cozinhar aqui. Ah, tem umas abóboras aqui, ó. É, o peixe me dá brilho, se eu não me engano. Esse bebê é bom para o lugar escuro, né? Não precisa ficar usando o... Olha lá, me dá oito minutos de brilho. O que é bom para iluminar o lugar escuro, né? Ah, esse aqui é interessante, eu me dá a resistência contra a eletricidade. É bom. Tem mais alguma coisa para cozinhar aqui? Acho que não. Palm fruit. Cozinhar um sapinho. Eu acho que é só isso, por enquanto. Ah, não, tem espais, peraí. Vamos ver o que tem aqui dentro, para nós. Ah, o que é que tem aqui? Ah, o estábulo, né? Se eu trouxer os cavalos para caixa, eles treinam o meu cavalo. Deve ser isso. Ah, tá, ele melhora o meu cavalo. Ah, é isso mesmo. Tá, tá, a gente pega... O que você vende aí, amigão? Olha, ele vem de flecha, isso é bom. E ele compra item meu se eu precisar, tá? O humor de uma arma lendária, de uma besta E um monstro, tá? O humor é sobre uma besta Fala que tem cavalo perto aqui, mas até agora eu não achei nenhum Só no começo, depois eu não achei mais Eu vou fazer essa shrine que tá aqui Tá aqui mesmo? Tá pertinho? Por que não, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que nos aguarda nessa shrine Uplifting device Já vi que o negócio aqui vai... Balões Tem que dropar item aqui por causa que... Oh, tem que ir em fim, hein? Olha Scarpa, boa tarde aí, como você tá? De boas Já zerou o jogo já, Scarpa? Tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Mal começou? Eita Cuidado com os spoilers aí então, hein? Tem que ser pra dentro do balão, né? Pertão É, só que, né? Volta pra cá, né? Deixa eu ficar dentro, né? Ah, você já chegou aqui então, pô? Acho que eu tô viajando, acho Opa O que eu imaginei Eu devia considerar pra fazer isso de forma mais fácil Mas tudo bem, já foi Opa Desce não O que eu tenho que fazer aqui agora, mano? O que tem aqui embaixo? Nossa Ah, tá Tem que fazer igual aqui então, isso Colocar os negócios Lá pra cima Por cor, mano Aí, acho que é pior ainda, cara Nossa Como assim? Mexer com cor é embaçado, hein? Você é doido Será que é isso mesmo? Ou eu tô viajando? Peraí, cadê? É lá pra cima, né? Que eu tenho que Deixar o negócio Peraí Tem que ver se isso vai dar certo, né? É, não vai dar muito certo, não Olha, eles não estão dando muito certo, na verdade Olha, olha Por ser pra ir numa direção certa, né? Se não Acho que isso vai dar ruim, hein? Carpa, já que você tem experiência Nos zeldinhas da vida, hein? A sexta mina aumenta? Ou ela fica com essa duração Pra sempre? Porque parece ser pouca, tá ligado? Bem pouca Ah, tá Então tá Que nossa É muito devagar, mano Isso aqui vai pra lá, né? Solta Não, solta Sim Obrigado Ah Ah Entendi Interessante Legal, bom saber Ah, o baú tá aqui Ah, sim, é Foi que eu percebi, né? Pra poder abrir a porta Realmente não tinha Foi automático, na verdade Não é aqui, né? Não Acho que precisa de mais uma, né? Ou é a outra bolinha Que tem que levar Que tá lá embaixo, na verdade Aquela lá, né? Que eu tenho que levar pra baixo agora Mas dá pra levar? Dá pra cima, no caso Será que isso tem que ser mais de um balão? Ou será que eu tenho que Juntar aqui Por um negócio aqui em cima Ou talvez não precisasse nem de dois, né? Vai, vamos lá Só pra ter certeza Não tá bonito, mas O importante é funcionar Tô usando o pó controller, é Sim Ah, tem que ser, né, cara? É Tá funcionando Tá meio devagar Mas tá funcionando Talvez mais um pra dar um up Pra ir mais rápido Talvez fique pensam, né? Nossa Eu achei que aumentasse Que suave, hein? Achei que desse pra melhorar Tudo isso pra pegar Pra pegar um opal Porra Porra, jogo Ah, tá Não sei se vai ser bem assim, não, viu? Eu acho que já tem quatro Acho que dá pra aumentar de novo A vida Ou a estamina, no caso Ou eu tenho três Ou eu tenho quatro agora Não tenho certeza Tá ligado, eu Nem dói mais, é Bem isso É, eu tenho que acostumar Porque, assim, como é a primeira vez Que eu jogo Zelda Pra mim tá sendo É Já Tem jogo que a arma quebra também, né? Mas Não era tão rápido assim, né? Não lembro que jogo que eu jogava Que a arma quebrava também Fallout? Fallout que a arma quebra, não é? É Fallout? Não lembro agora Isso, isso é pra reparar, né? Tem essa mesmo, é verdade Tá, agora a gente tem que conversar com a mulher lá, né? Com a Lady Impa Tem a Lady Pau e a Lady Impa Charles Albert Charles Albert Entendeu a piada? Ah, tem os cavalos ali, ó Pra poder domar Tem que fazer a side quest pra mulher Que ela quer os cavalos, né? Surpresa ver você aqui Depois de tão tempo, Link ó, a impa eu ouvi dizer que você estava perdido já é um alívio ver você de volta inteiro, mais ou menos é, eu ouvi o povo falando também que leu o save eu ouvi isso aí numa live de alguém falando isso mesmo é, exatamente por isso, por causa dos cavalos é isso mesmo cadê ela? o que? ela ainda não voltou nesse caso, estamos pesquisando tudo o que é possível pra procurar por ela nem quando precisa as alças estão perdidas, algo está acontecendo algo acontece acontecerá, aconteceu por toda a herude mas é só isso também que mudou, o que importa do save mais nada geoglyphs ah, tá está tudo através do reino é, também acho que é só importa os cavalos mesmo o que eu fiz no começo? eu fiz eu fui lá no castelo de Heruli, né peguei eu achei um jeito de entrar lá peguei umas armaduras, umas armas fiz a missão fiz a missão lá nas profundezas que é pra tirar foto da estátua, né e aí eu voltei é já vim aqui é que tô aqui não avancei muito, não lá eu achei difícil, cara lá eu achei difícil, cara porque é escuro, né primeiro que é escuro depois eu depois eu depois eu depois eu depois eu só fiz a parte da quest também não explorei muito mas eu morri bastante porque os monstros lá te atacam e você fica com né, você vai perdendo o coração, né até limpar, vamos dizer assim então eu achei difícil eu tava com pouca arma pouca comida pra rilar, né então eu só fiz o básico mesmo não explorei ao fundo eu achei uma armadura na cagada que ilumina também ah não, depois você acha uma armadura que ilumina calma, calma, calma essa aqui, quer ver? cadê? opa aqui, ó aqui, ó Miner Stop ela brilha não é muito, né mas ajuda lá no castelo eu achei acho que foi esse arco aqui esse Soldier Bow esse escudo e essa arma essa... foi essa Royal Claymore, eu acho também foi tudo lá que eu achei se eu não me engano foram essas armas que eu achei lá mas assim, você tem que sair correndo porque os bichos que tem lá um hit você morre calma então, eu não sei se essa arma foi lá, entendeu? eu não lembro vamos levar lá pra... pra mulher, né? ela quer o cavalo, né? pra Quest se eu não me engano... ah não, tô viajando não se eu não me engano... ah não, tô viajando é... eu só faço isso quando precisa agora o que eu achei triste é que você não pode... fazer carinho no cachorro ali, né? sacanagem calma Cavaleiro, calma boa menino, boa menino opa... ah, é... ah, tem que ficar esfregando nossa é, peguei pra você pra fazer a sua Quest isso aí tudo seu é, a única falha do jogo, realmente o jogo é grande, cara achando que o jogo... é... sim não imaginava que ia ser pequeno, mas assim eu achei que ele seria grande mas não tão grande assim, cara tem muita área pra explorar tá me surpreendendo por isso como eu não tinha jogado Breath of the Wild, né? então eu não sabia que o jogo era tão grande em coisa de fazer e em extensão também é... é mesmo, olha só então eles aumentaram ainda mais o mapa Nintendo tá de parabéns, hein? fizeram um treinante de trabalho Silver Rupee oh, rapaz, aí sim Dinheiro ZUNK Beleza doo e aí a gente consegue pegar mais um cavalinho ali? ah, é Pelo que eu vi, é o mesmo mapa, porém com Não é bem Anomalia que eles chamam, eles chamam No jogo aqui de outra coisa, né? Conta o nome Mas é Basicamente isso, né? E isso fez o mapa Alterar em algumas coisas, né? Ou a geografia do mapa, vamos dizer assim Geografia do mapa não, né? E os panteus, calma Os arrem... A estrutura do mapa, né? Vamos dizer assim Os locais são os mesmos Mas sofreu Algumas mudanças Topográficas Melhor dizer Calma, cavalinho Vamos levar o cavalo de volta pra lá Deixar no estábulo, né? Bonitinho, cavalo Bonitinho Ele é meio desobediente, né? Quando você pega assim, né? Ele não vai direto nos comandos Que você faz, né? Fica meio que andando Desgovernado Desgovernado Caminho Ah é? Tem uns cavalos que são bravos? Aí... É, eu imaginei que deve ter alguns mais selvagens, realmente Tipo Red Dead Redemption, assim, né? Tem uns cavalo absurdo de voaçar Ela é temperamental Que tal? Eita nóis, hein? Ó... De grátis? Aí sim, hein? Muito obrigado Vou colocar o nome Tá bom, vai Opa O cotó Ah, mas o 1 realmente Ele tem um mapa bem mais... Menos vivo, né? Não sei se é por causa De preguiça Ou por conta de Limitação de hardware Não é? Porque o GTA V, né? É pro mesmo console E foi muito bom, né? Então assim Eu não sei... Ah, então Acho que foi mais preguiça Da Hulkstar mesmo Ah, é mesmo? Olha, também nunca fiz isso Ô, amigão Tá comendo a... Ah, essas árvores Elas levantam, né? Só que eu não tenho nada aqui Pra que dê pra derrubar essas árvores Como é que faz agora? As árvores ganham vida E eu não tenho... Ah Eu achei que era só com machado Que a gente conseguia cortar Ó Pronto O que você tem mesmo? Caralho, que escarpa Cê é mais maldoso, hein? Sacar fogo, mano Puxa vida Não sei Meu nome é Resto Resto? Resto de quê? De folha? Ele é o músico da Korok Forest Korok Forest Chachacar Ih, deu problema nas maracas nele Ela tem o Korok City Tem bastante Eu tenho algumas Weapon Stash Weapon Stash Bow Stash Shield Stash Onde o Weapon? Não, de Bow, vai Pega aí Muito bom Hora da dancinha Pior Ah, ele aumenta o slot Ah, da hora Bom, muito bom Eu não Eu não tinha entendido Eu achei que ele Me daria Uma arma Ou um escudo Eu não li direito Tá vendo? A nova afeta é difícil Eu tenho mais Eu tô dancinha Muito bom Tá, vamos lá Foi embora? Foi embora Cadê a caverna? Me mostra o caminho Ah, tá Tá, é a caverna Ah, não é a tropa Rupi? Ah, eu achei que não dava pra acertar Ah, mas se dá Então é bom saber Ficou como era Que deixou o Link brilhante, né? E vai dar ruim Teve uma vez Eu tava jogando aqui Foi em live mesmo Aliás, eu tô jogando o jogo em live Na verdade Eu fiquei tentando pegar o peixe No laguinho Laguinho pequenininho Fui lá e morri afogado Esqueci da estamina Foi puta merda Que vacilo O que você acha? Vai dar tempo Vai dar tempo Não vai dar tempo Você viu que tem um glitch aí Rolando aí Que você consegue Nossa, é uma shrine aqui Dentro da caverna? Nossa Como assim, cara? Você consegue Duplicar item Você viu isso aí? Você coloca o item no arco Acho, dropa o arco E pega É um esquema assim Mas vamos brotar aqui em cima mesmo Relógio? Acho que a câmera tá em cima Ah tá É, isso eu não Ah, relógio ali embaixo Ah tá Entendi 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 Quando a caverna tem um baú, certo? Que deve tá super fora do meu alcance no momento Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, quebrou junto com o negócio Não tem baú essa caverna? Ou nem toda caverna tem baú? E eu que tô viajando Tá bem longe, né? Fazer um patch trap E o medo dos bichos vêm atrás de mim de novo Tá, eu vou Vou chegar aqui Você que já salva sozinho, mas só pra garantir a gente salva de novo Eu vou encerrar